Este programa está no ar. No ar, Debate na Rio. Apresentação, Eduardo Araújo. Olá, apresado ouvinte da Rádio Rio de Janeiro. Sejam todos muito bem-vindos ao programa Debate na Rio, jornalismo espírita interativo no ar. E hoje com uma grande equipe, Aloysio Guigino, seja bem-vindo. Obrigado, um abraço a todos os amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Maria de Fátima Miranda. Muita paz que Jesus nos guarde. E ele voltou, Nelson Tavares. Olá a todos, um grande abraço. Eu fiquei tão emocionado com a presença de Nelson Tavares que eu quase derrubei toda a mesa aqui. Foi um pequeno acidente, mas nenhuma gota de água caiu. Então, graças a Deus, com a presença de Nelson Tavares mais uma vez conosco, Claudinho na técnica, Axelinha no telefone, Caio nas câmeras, e todos vocês, prezados amigos ouvintes, estamos de volta, mais uma segunda-feira, para juntos debatermos aqui um tema de interesse da doutrina espírita. E o tema de hoje é a família corporal e família espiritual. Um tema muito interessante, que desperta grande interesse de todos nós. Por que é tão difícil conviver em família? É um desafio para todos nós. Então, vamos ver qual a visão da doutrina espírita, por que temos tantas dificuldades com essa questão familiar, dentro do nosso lar, muitas vezes com o pai, com a mãe, com o filho, com o irmão. E, em paralelo a isso, às vezes temos um vizinho, um amigo, que para nós vale até mais, em termos de sentimento, do que um familiar consanguíneo. Por que isso? No programa de hoje, obteremos as respostas aqui com esse timaço, Nelson Tavares, Maria de Fátima Miranda e Aloysio Guigino. Se você tem interesse nesse tema, participe conosco. Você que está nos acompanhando, no seu radinho de pilha, através do ZYJ 462 1400 kHz AM. Você pode também ligar para nós. Um grande abraço para você, que nos acompanhe no seu radinho de pilha, seu radinho elétrico. Ligue para a gente. A Xelinha já está lá, apostos para atendê-los, no telefone 3386 1400, 3386 1400. Você também pode participar pelo WhatsApp, no telefone 984867633, 984867633. Você pode nos enviar mensagem de texto. Outra possibilidade de acompanhar o programa é através da internet. Acesse o nosso site www.radioreidejaneiro.am.br. Vai lá no menu. Tem a opção ouça ao vivo ou veja ao vivo. O Aloysio Guigino, eu estava ensinando a ele hoje. Já aprendeu, Aloysio? É, aprendi. Acesse o site, fantástica, não tem como não saber. Ele escuta toda segunda e não sabia. Então, se você é igual ao Aloysio Guigino, é fácil, tá? Acesse o site, entra lá no site da Rádio Rio de Janeiro, www.radioreidejaneiro.am.br. Lá no canto superior, quando a página abrir, tem lá o menu. No menu você vai tocar, vai abrir a opção ouça ao vivo ou veja ao vivo. Então, você não precisa baixar nenhum aplicativo para ouvir a rádio. Fazendo este passo a passo que eu dei, você vai acessar o site e vai conseguir ouvir a Rádio Rio de Janeiro pela internet, no seu tablet, no seu smartphone, de qualquer lugar do Rio, do Brasil e do mundo. Acho que fora do planeta Terra não pega ainda, né, Nelson? Ainda não. Ainda não. De repente, lá em Marte, de repente, eles conseguem captar alguma coisa. Mas, enfim, não tem desculpa. Dá para ouvir a Rádio Rio de Janeiro. O som é maravilhoso pela internet. Estava conversando com a Aloysio, que na Zona Sul, o nosso sinal do AM, dos 1400 kHz, ele chega com muita dificuldade por causa dos morros, enfim, dos prédios. Então, a solução é a internet. Então, o som é maravilhoso. Vocês experimentem. Você que também nos escuta aí no seu radinho de pilha, um dia, pegue o seu tablet, pegue o seu smartphone e você vai ver que o som é muito bom. Também mandar um abraço para o pessoal do Facebook. Nós estamos ao vivo pelo Facebook. Então, você que sempre participa, mandando... Tem perguntas que já mandaram, já deixaram aqui perguntas. Eu vou até pesquisar aqui para trazer para vocês sobre o tema, que a gente anuncia com antecedência. Muito obrigado pela ajuda, pela participação. Vocês sempre curtindo, comentando e compartilhando e ajudando a divulgar a Rádio Rio de Janeiro. Vamos ao nosso tema. Vamos aqui ao ponto principal. É uma página que eu vou resumir, que é uma página um pouquinho grande da redação do Momento Espírita. Mas vamos pegar só o início dela, que já vai ser um start para o nosso debate. O título é Família Corporal e Família Espiritual. Você já se deu conta de que seu afeto não é o mesmo para com todos os membros da sua família? Uns nos são muito caros, outros menos. Alguns nos são indiferentes, podendo até mesmo haver aqueles que nos são antipáticos. E você, já pensou nos motivos dessas diferenças? Quando nos questionamos sobre o assunto, muitas dúvidas nos vêm à mente. Ora, se somos filhos dos mesmos pais, se somos os pais de vários filhos, por que não nutrimos o mesmo sentimento por todos de igual forma? Indagando-nos com sinceridade, chegaremos à conclusão de que há duas espécies de famílias, as famílias espirituais e as famílias pelos laços corporais. Concluiremos, ainda, que não são os da consanguinidade os verdadeiros laços de família, e sim os da simpatia e da comunhão de ideias. Ou seja, os laços do sangue não criam forçosamente os liames entre os espíritos. Então, a gente já tem aí uma introdução muito boa do pessoal da redação do Momento Espírita, trazendo essa reflexão para a gente sobre os laços de família, tanto corporais quanto espirituais. E aí, a pergunta, a produção do programa elabora a seguinte pergunta, a Luiz Igigiano. Por que é tão difícil conviver em família? Como superar o desafio da convivência com espíritos que nós não podemos fugir? Vivem sob o mesmo teto, precisam aprender a conviver. A família tem essa característica, é uma convivência diuturna, porque nós estamos diariamente, a todos os momentos, nessa convivência de uns com os outros, dentro do mesmo grupo familiar. A gente, quando tem algum conhecido, alguma pessoa com que nós não sintonizamos, com que nós não nos afinizamos, nós encontramos e, se não quisermos encontrar, não encontramos. Mas, no grupo familiar, isso não acontece. Então, a gente tem que entender que tem que existir alguma razão para que nós estejamos juntos. E existe uma colocação, uma definição, uma explicação do que vem a ser a família que nos diz que é um grupo de pessoas e diferentes que se reúnem, cuja finalidade consiste em se ajudarem como irmãos e adquirirem o verdadeiro amor espiritual. Então, só para adquirir o verdadeiro amor espiritual, é porque, muitas vezes, nós ainda não temos com todos, mas é para que nós alcancemos. Então, nós vemos que a nossa convivência dentro desse grupo familiar forma o que nós chamamos de família corporal. E, quando nós conseguimos superar as nossas diferenças, conseguimos nos afinizar, conseguimos desenvolver esse amor espiritual, nós passamos a ter a parentela espiritual, que é reunida por amor, por afinidade e que é duradouro, porque, a partir do momento em que nós superamos as diferenças, nós nos unimos pelo amor e isto perdura, eu diria, por todo o sempre. Ouvimos aí o Aloysio Guigino, vamos ouvir agora a Maria de Fátima Miranda. Miranda, por que é tão difícil a convivência dentro da família? No livro Jesus no Lar, nós vamos encontrar uma mensagem, o livro Jesus no Lar é psicografia de Neu Lúcio, através de Chico Xavier, onde Neu Lúcio nos coloca que a família, o lar, é justamente aquela oficina de almas. Então, numa oficina, o trabalho é árduo. Você tem que desenvolver recursos, você tem que planejar, você tem que valorizar cada um dos instrumentos que estão ali dentro. Então, para o espírito, a família é imprescindível na evolução. Partindo do princípio que todos nós fazemos parte da família universal, queiramos ou não. Temos a nossa consignividade biológica, mas a nossa filiação, em primeiro lugar, é divina. Somos irmãos, respeitemos essa regra, essa lei ou não. Então, nós vamos compreender que é justamente na família que nós vamos aprender a lidar com a diferença. E esse antagonismo que acontece algumas vezes, ou na maioria das vezes, ainda na nossa condição terrena, entre membros da mesma família, a reencarnação explica. Porque nós temos como familiares aqueles que nós escolhemos através do nosso uso do livre-arbítrio em outras encarnações. É verdade que junto a nós pode vir alguém que não foi da nossa convivência privada e ele pode vir para aprender algo junto com nós e reciprocamente nos ensinar. Kardec nos diz, no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, a parentela corporal e a parentela espiritual, que os laços de sangue não criam forçosamente os liames entre os espíritos. São os laços de sangue que fazem essa ligação emocional e afetiva de pronto, confortavelmente, entre os espíritos. Ele diz que o corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Nós vamos ver também que a família consanguínea é ela que nos coloca como cooperadora de Deus na criação. Porque o espírito não procede do espírito, mas o corpo procede do corpo. Então, quando um pai recebe o espírito como filho, ele está sendo um co-criador, em plano menor. Ele está colaborando com Deus para que a família humana, a família universal, se expanda. E o Aloysio fez uma colocação interessante, porque o objetivo maior da família consanguínea é ampliar a família espiritual. O Aloysio só fez uma colocação interessante? Não. Todas as colocações do Aloysio são interessantes. Não, mas aquela que eu já tinha raciocinado para fazer a abordagem, né? Tá bom, tá certo. Não é. Então, agora o Nelson Tavares, que faz todas as colocações interessantes. Nossos ouvintes estão aqui ansiosos para lhe ouvir, porque a convivência familiar, para muitos, é um grande desafio. Mas o Nelson Tavares agora vai nos trazer aí as soluções para que a gente possa olhar para aquele familiar que a gente tem dificuldade e falar assim, meu irmão, eu te amo, vamos viver em paz. É possível, Nelson? Deus te abençoe, Itália. Fraternalmente. Fraternalmente, né? Graças a Deus. Bom, eu vou partir do ponto que a Miranda trouxe. Se o corpo procede do corpo, mas a alma não procede da alma, o que a família consanguínea promove são relações sociais. Família promove relações das quais a gente não pode fugir, mas são relações sociais, de convívio. As relações afetivas, aquelas que são psicologicamente profundas, essas são orientadas pelo aspecto da afinidade, portanto, pelo viés da chamada família espiritual. Isso significa dizer que a experiência de estar juntos, a oportunidade da convivência para, nos embates, vir aparando as arestas do comportamento, das viciações comportamentais, são uma estratégia de Deus para que a gente consiga, de alguma forma, melhorar do ponto de vista do projeto evolutivo. Sempre que a gente tem relações familiares que são conturbadas, que são difíceis, ali existe uma oportunidade de trabalho. A convivência com espíritos cuja afinidade é reduzida é sempre muito difícil. Isso significa que se você não ressignificar essa experiência, se você não olhar essa relação para uma outra lente, você vai ter muito sofrimento nessa relação que é social, não é afetiva. Então, o que a gente recomenda é que todas as vezes que você encontrar um parente que não tem afinidade do coração, você veja ali a oportunidade do trabalho do crescimento. Não para o outro, mas também para você mesmo. Então, vamos aqui já às perguntas que nós tínhamos separado, no Facebook, para divulgação. Já respondemos, de certa forma, por que é tão difícil essa convivência com os familiares, e quais laços de família são mais importantes, os corporais ou espirituais? O Nelson já deu aí um caminho para a gente, não é, Luiz? Mas a gente tem que tomar muito cuidado com esse entendimento, porque, senão, a gente vai entender que, então, se o laço consanguíneo não é tão importante, então, eu vou deixar para lá. Como entender essa questão? Quais os laços de família são mais importantes, os corporais ou os espirituais? Nós já lembramos aqui que nós não podemos falar em família e composição da família sem falarmos em reencarnação. Para que nós possamos entender a formação de um grupo familiar, os laços de família, nós temos que nos voltar para a reencarnação e por que nós estamos inseridos naquele grupo. E quando nós buscamos esse entendimento, nós nos deparamos com uma necessidade de superação de diferenças, porque a gente sabe que, muitas das vezes, nós estamos juntos com alguém pela oportunidade que nós temos de superar problemas que vêm de outras experiências encarnatórias. Então, nós todos fomos criados por amor e para amar. Todos nós temos que superar essas dificuldades através da convivência. Não é à toa que onde está previsto no Livro dos Espíritos esta questão da família é na lei de sociedade. E na lei de sociedade nós encontramos uma síntese que nos diz que nós nos necessitamos para crescer. Então, precisamos estar juntos uns com os outros. E nós somos diferentes. Então, nós temos que, em primeiro lugar, entender isso. E, em segundo lugar, nos respeitarmos. E, em terceiro lugar, nós, através deste caminho, encontrarmos a forma adequada para desenvolvermos em nós o amor recíproco. O Aloysio falava aqui, Miranda, da questão da reencarnação. Aí vem um outro questionamento que as pessoas fazem. Se a gente já teve outras vidas, então quer dizer que eu já tive outros pais, outras mães, será que a reencarnação, ao invés de fortalecer os laços de família, ela não destrói? Porque aquele que foi meu pai ontem pode ser meu filho hoje? Como é que fica isso? Ao contrário, em vez de enfraquecer, fortalece, porque amplia. Então, quando nós fazemos uma análise mais a nível material, a nível físico, biológico, o orgulho de raça, de família, eles vão predominar. Mas, quando nós temos essa compreensão da lei divina, e é algo que nós não podemos esquecer nunca, a nossa filiação é divina. O nosso pai, nossa mãe, nosso filho, antes de qualquer coisa, é nosso irmão. Então, aquele a quem fomos confiados, como pais ou filhos, nessa encarnação, são instrumentos abençoados em nossa jornada. Tem que ter todo o respeito com eles, tem que ter toda a dignidade. Mas, não podemos esquecer que a reencarnação, em vez de diminuir, amplia o nosso egoísmo, é que faz ver diferente. Então, vamos aqui já algumas participações. O Vinícius Girajá diz o seguinte. Boa tarde, amigos. Entendo que a família é uma oportunidade de reparação coletiva, onde devemos nos ajudar mutuamente. Mas, esse convívio estaria previsto em todas as encarnações? Ou seja, estaríamos sempre juntos e próximos na caminhada e etapas de evolução? Um forte abraço em todos e no amigo e sempre bem-humorado, Eduardo Araújo. Muito obrigado, Carlos Vinícius. E aí, Nelson Tavares? Como é que a gente entende aqui? Eu vou repetir a pergunta dele. Entendo que a família é uma oportunidade de reparação. Ele vê a família como reparação. Será que é isso mesmo? Só uma reparação? Primeira pergunta. Onde devemos nos ajudar mutuamente? Mas, esse convívio estaria previsto em todas as encarnações? Ou seja, estaríamos sempre juntos e próximos na caminhada e etapas da evolução? Esqueci o nome do amigo. É o Carlos Vinícius. Carlos Vinícius. Bom, a gente sabe que não é raro que famílias sejam estruturadas a partir da proposta do resgate. Mas, essa não é uma regra. Há parentes que têm uma afinidade absoluta. E existem famílias em que todo núcleo vive harmoniosamente. Então, até alguns autores classificam tipos de família, tipos de casamento. Eu não gosto muito desse tipo de classificação, porque reduz a nomes e a teorias questões que são muito complexas. Mas, há autores que vão falar do casamento resgate, do casamento da bênção, o casamento que duas pessoas se unem para se fortalecer a fim de realizar um grande projeto. Então, há muitas formas de estabelecer esses laços. A gente não pode pensar que toda família é desarmoniosa, que toda família é uma oportunidade de resgate. Há também espíritos afins que se juntam para realizar grandes projetos, sem essas dificuldades que são mais rotineiras na maior parte das famílias. É porque ainda vivemos num mundo de provas e de expiações que exige que a gente use a família como estratégia de resgate. Mas, a gente não pode colocar isso como uma regra. Tá aqui o Dinho, de Deodoro. Boa tarde. Quero dizer que sou fã dos quatro. Me divirto com... Ouvindo o Eduardo brincar com a Luísa. Eu nem posso brincar com ele, né? Eu tenho que pegar leve. Vamos lá. Já conheço muita gente da rádio. Falta conhecer essa dupla que citei. O Nelson Tavares e o Mário Amorim. É isso? Um bom programa e abraço a todos. Dinho, de Deodoro. Um abraço, Dinho. Cadê aqui a participação? Cuidado quando brigar comigo, hein? É, eu tô aqui atento. Tem gente prestando atenção em você, cara. É, eu tô vendo isso. Vamos lá. Vamos mandar um abraço para o pessoal que já tá aqui mandando mensagem. Beijos a todos da mesa. O tema é ótimo. Aprendendo sempre com a doutrina espírita. Bem, não precisava ter torcido o pé, né? Mas que bom que você está aqui conosco. O Nelson já tava lendo a minha mente, né? Eu vi que o Nelson tava me olhando. Você tava só esperando você comemorar que é ouvinte torceu o pé. Não, eu não ia comemorar. Eu não ia chegar a esse ponto. Vai ser obsidiado assim, aí já é demais, né? Neuza Eugênio. Ela diz a Neuza, família é uma aprovação muito difícil. O Nelson falou na questão, na mensagem do Vinícius. Aliás, Vinícius, um grande abraço. Carlos Vinícius lá da Humildade e Amor. Um abraço a todos do Centro Espírito Humildade e Amor. A grande audiência também lá em Irajá, da Rádio Rio de Janeiro. É uma casa... Meus filhos fazem evangelização infantil lá. Olha, então... Muito bem. Então, ó... Um abraço pra todos de lá. A Nildes Feitosa, a Neuza Eugênio, falando que é uma aprovação muito difícil. A Carmen Lúcia Rocha, ela diz assim... É isso que tenho tentado fazer diariamente, Nelson Tavares, mas nem sempre consigo. É, mas respeita os teus limites. Não se cobra além daquilo que você consegue. Isso aí. Cristina Pereira, Méria Falcão, Delmiro Neto, Isabel Mirandela. Um grande abraço, Isabel. Uma amiga tão carinhosa. Regina Gomes de Andrade. Um grande abraço, minha amiga. Um abraço pro Salvador também. A Regina casou com o Salvador. Tem coisa melhor aí, ó. Já tá salva já. Um abraço pro Salvador. Rosângela Pires. Centro Espírita, Joaquim Murtinho. Ilar de Mãe Ritinha também. Sempre com a gente. Rafael Vale. Marcela Alcântara. Um grande abraço, meu amigo. Cristina Gonzalez. Enfim, Maíra Monteiro. Grande Maíra Monteiro também com a gente aqui. Muita gente participando. E no segundo bloco, eu já vou voltar aí com uma pergunta que entrega, que perturba a muitos pais e mães. Será que nós amamos mais um filho do que o outro? Nenhum pai, nenhuma mãe fala sobre isso. Mas, será que a questão da reencarnação não vai explicar por que nós temos mais afeto, mais afinidade com o filho, mais dificuldade com o outro? No próximo bloco, iremos falar sobre isso. Já, já voltamos. Graças a você como membro do Clube da Fraternidade, sendo este elo forte, este programa está sendo transmitido pelas ondas amigas da sua Rádio Rio de Janeiro. Entre na onda da modernidade 1.400 AM para o Grande Rio e para o Brasil e o mundo www.radioriodejaneiro.am.br Conheça a revista Cultura Espírita. A cada mês, artigos e crônicas sobre temas de diversos campos, filosofia, ciência, psicologia, espiritualidade. Que ampliam o nosso conhecimento. E uma página especial em português, em Esperanto. Cultura Espírita, grande circulação no Brasil e em mais 18 países. Leia e assine Revista Cultura Espírita. Uma publicação do ICEB, Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Informações e assinaturas 2224-1060 ou pelo e-mail revistafuturaespírita.com Olá pessoal, eu sou Carlinhos Conceição e estou aqui para falar do meu novo álbum Terceira Mensagem. Hoje como outrora, trazemos boas novas e o meu jugo leve. Cantar com vocês o meu álbum mais doutrinário desta cantoria espiritual do bem. É o coração que escolhe o lar da nossa fé. Descobre a bênção da tarefa. Peça o seu pelo WhatsApp 021-980-5635-3535 Então me abraça 021-980-5635-3535 Estamos nas redes sociais. Diariamente do meio-dia às 5 da tarde, transmitimos diversos programas ao vivo pelo Facebook. Você pode acompanhar curtindo, comentando e compartilhando cada vídeo para que mais e mais pessoas tomem conhecimento da rádio que toda a família pode ouvir. Todos esses vídeos estão disponíveis em nosso canal no YouTube. Visite nosso site e conheça melhor a nossa programação rádioriodejaneiro.am.br Para inovar cada vez mais nas formas de ensinar, o MEC criou o Centro Nacional de Mídias da Educação. Professor mediador e alunos dentro da sala de aula e um professor especialista dentro de um estúdio realiza a aula por videoconferência em tempo real. Para saber como levar as aulas para a sua escola, acesse mec.gov.br ou baixe o aplicativo do Centro Nacional de Mídias da Educação. Ministério da Educação, Governo Federal. Se você é participante do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro e não receber o boleto bancário até o dia 10 de cada mês para realizar a sua contribuição mensal, entre em contato conosco para que possamos enviar uma segunda via do boleto. Para isso, ligue 0 operadora 21 33 86 14 22 ou envie mensagem para o e-mail clube da fraternidade arroba rádioriodejaneiro.am.br Lembre-se, não recebendo o boleto bancário, entre em contato para emitirmos a segunda via do boleto e continuarmos juntos na Família Rádio Rio de Janeiro. Treze horas e vinte e nove minutões. Debate na Rio Apresentação Eduardo Araújo Estamos de volta, apresados amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, com o programa Debate na Rio, Jornalismo Espírita Interativo no Ar. Estou aqui na companhia de Aloysio Guiggino, Maria de Fátima Miranda, Nelson Tavares. Estamos falando sobre a família corporal, a família espiritual e estamos aqui com diversas, diversas participações que a gente já vai tentar levar aí o máximo que nós pudermos, né? O Aloysio, a Miranda, o Nelson, atender aí a solicitação, as perguntas de vocês. Para você que está chegando agora, que fala, poxa, estou perdendo o programa, não, não tem problema. Você depois vai no nosso canal no YouTube, o YouTube da Rádio Rio de Janeiro. Você vai lá, curta, marque lá para você receber as nossas notificações e você vai poder ver não somente o Debate na Rio, como todos os programas que vão ao ar, ao vivo, todos estão no YouTube. Você pode ver a qualquer momento, tá bom? e também fica disponível no Facebook. Em todas as nossas plataformas digitais, você tem como se conectar com a Rádio Rio de Janeiro. Vamos aqui, então, já dar um gás nessas perguntas, muitas participações. O Pedro Luiz do Valqueiro diz o seguinte, estou na escuta e gostando muito do programa. Um beijo para a Maria de Fátima Miranda e um grande abraço a todos. Obrigada. A gente retribui um beijo para você, Pedro Luiz. Isso, isso. A Edna do Valqueiro, por falta de conhecimento e de amor, as pessoas entram em atritos. Quem perdoa se liberta. Realmente, quem perdoa se liberta, não é isso, Aloysio Guilherme? É, a gente está junto para que nós, se não nos amamos ainda, aprendermos a nos amar. E quem ama, perdoa. Não é assim? Com certeza. Então, quem perdoa ama e se ama, está junto, está feliz por estar convivendo com o outro. O perdão é bom, sobretudo, para quem perdoa. Sim. Porque quem perdoa se libertou daquele sentimento, se libertou daquela mágoa. Ainda que o outro não tenha perdoado, quem tem a capacidade de perdoar, vive em paz. Só perdoa quem está se perdoando. Aliás, o tema de amanhã do programa Analisando os Fatos será exatamente sobre o perdão. Estará aqui conosco, pela primeira vez, o nosso companheiro Bill Fabiano, lá do Posto Espírita de Caridade Bezerra de Menezes. Ah, um grande abraço. Ele deve estar aqui ouvindo, que ele ouve sempre. Com certeza. Ele é excelente. Gosto muito do amigo. E agora ele vai sentar aqui. Amanhã ele estará aqui conosco participando. E vamos falar sobre o perdão. Tema fácil, né? É. Tema muito fácil. É a Sônia, de São João de Meriti. Ela diz... Olha aí como a Rádio Rio de Janeiro é importante na vida de todos nós, porque nos faz refletir, nos faz repensar e nos ajuda a lidar com as nossas dificuldades. Miranda, Raimunda de Realento. Ela diz o seguinte... Crio meu filho adotivo desde os 9 anos. Hoje ele está com 57 anos. Não tive filhos e tenho um grande amor e uma ligação muito forte por ele. Quando me aborreço com ele, chego a ficar doente. Gostaria de saber se em outras vidas ele pode ter sido meu filho ou um familiar muito próximo. É uma questão importantíssima que a Raimunda traz para a gente sobre a adoção. Porque a gente tem essa ideia. E aí vai a nossa mensagem para aquelas mães que estão buscando ansiosamente aquelas mulheres, melhor dizendo, que querem ser mães e não conseguem. E aí elas ficam naquele conflito de... Ah, eu não quero adotar. Eu queria ter um filho do meu próprio sangue. E aí temos aqui a Raimunda que cria seu filho adotivo desde os 9 anos. Já está com 57 anos, com todo o amor, com todo o carinho, a ponto de quando tem algum aborrecimento ela fica doente. Aí os laços espirituais. Sim. Ela já tem uma relação afetiva com ele construída e isso foi edificado em algum lugar. Porque em nossa evolução toda afetividade, toda edificação saudável é conquista. Ninguém cai de paraquedas. Então o outro é um material excelente para a nossa escuta. A maneira como o outro nos recebe, nós sabemos lidar com ele, nós vamos edificando essa relação saudável. Se ela já tem isso hoje com ele, foi conquistado ontem. E o fato de amar e ter essa afetividade não quer dizer que vai concordar com tudo. No momento de discordância, ela sofre. Mas tem que compreender que continuamos nos educando. E no processo educativo, não somos obrigados a concordar com tudo nem aplaudir. Amar também é corrigir. É isso aí. Não esqueci da pergunta sobre os filhos não, tá? Já vou trazer ela já. Fiquem na expectativa aí. A Neide Alves Nunes, ela é lá de Jacarepaguá. Nelson, ela coloca a seguinte questão. Eu tenho um problema de relacionamento com meu filho mais velho, que não fala comigo há dois anos. Então o filho não fala com a mãe há dois anos. Pois lhe falei algo acontecido comigo. Ele é o pai. Ele não aceitou e não fala comigo até hoje. Então envolveu o pai aí nessa briga. Mas acontece que ele tem um comportamento muito parecido com o do pai. E da avó por parte de pai. Ele não é assim difícil comigo somente. Gostaria de saber o melhor modo de agir. Pois todas as vezes que ele está por perto, ou perto dela, ele fala sobre assuntos que sabe que não é do seu agrado. Ela procura aceitar a posição para não se aborrecer. Amo este programa da Rádio Rio de Janeiro. Ela falou que me conheceu lá no evento do Regeneração. Muito obrigado aí pelo carinho e as palavras carinhosas que você está dando aqui. E aí Nelson, dois anos sem falar com o filho, o relacionamento é difícil, ela não sabe como proceder, qual é a melhor maneira de agir, porque sempre que está perto do filho ele vem com um assunto que sabe que ela não gosta. E aí, o que fazer? Então, olha, a gente sabe o quanto difícil é conviver com pessoas que falam coisas que nos aborrecem. Mas você própria está, pela sua fala, reconhecendo que ele fala, provoca e você reage. O exercício que você pode fazer em nome da boa convivência é o exercício do silêncio. Você sabe que esse não é um ganho só para a relação de você com ele, não. É um ganho para a sua própria condição. Aprender a ouvir aquilo que não nos agrada e não reagir é um crescimento. Aproxime-se dele, porque vamos lembrar que se vocês estão nessa relação de mãe e filha, é porque existe algum relacionamento a ser desenvolvido, existem arestas a serem aparadas. Então, esse afastamento impede essa continuidade dessas dificuldades que vocês precisam resolver. Então, aproxima-te dele novamente. Se ele, de alguma forma, vier a falar coisas que você sabe que vai reagir antes deste encontro, se prepara para não reagir. E o exercício do silêncio, apenas trazendo aquilo que constitui, nesse primeiro momento, afinidade, vai reaproximar vocês. O resto, os laços afetivos, os laços consanguíneo, vai fazendo. Agora, não se esqueça, você próprio, na sua fala, reconhece. Você também tem dificuldade de não reagir. Então, tem alguma coisa para você trabalhar, não é só ele. Então, não reaja. Aja. Exatamente. Então, já que você está com a palavra, Luiz, está aqui a nossa... A Denise do Maracanã. Boa tarde. No Facebook, no Raidinho de Pili e agora no WhatsApp. Ela está em todas. A Denise está em todas. Tema muito importante para entender e aprender essas relações muito difíceis. Aqui em casa, diz ela, o marido é muito complicado. Marido complicado é coisa rara, não é, Luiz? Coisa rara. Coisa rara. Estranho isso. Não nos respeita no tocante às opiniões. Então, é aquele marido que ele está certo e ninguém mais está. Minha filha cresceu e muitas vezes discute e ficam sem se falar. Sofro muito com esta situação. Amo muito vocês. Muito obrigada por existirem em minha vida, Denise do Maracanã. Então, ela está nesse conflito aí. De não falar também. Tem os mediadores, né? É, isso que eu ia dizer. Ela está entre a filha e o pai. E aí, Luiz Guilherme? Em todo conflito, sempre surge um mediador. Não é isso? E nós podemos ter até essa missão, missão essa, para a qual nós estamos nesse grupo. E muitas vezes nós estamos juntos com espíritos antagônicos, certo? E nós temos a condição de, por termos uma afinidade com um e com outro, de nós sermos os mediadores nessa contenda. É difícil? É. É possível? É. Então, vamos nos conscientizar daquilo que nós podemos fazer e vamos nos esforçar para isso sem lamentação. Mas, pelo contrário, com a satisfação de podermos estar sendo úteis. Isto é que é importante. Vamos começar por ela agora, essa pergunta difícil, que Maria de Fátima Miranda, a gente chama de mãe Miranda, porque é mãe de todos nós. Minha nossa senhora, o que acabou de falar. Você, com esses seus muitos filhos, como é que é? Ama mais a um ou a outro? Miranda não tem filho biológico, mas ela é mãe de todos nós. E aí, Maria de Fátima Miranda? Pois é, né? Dos seus três filhos aqui, quem é que você gosta mais? Nelson Tavares, Eduardo Araújo ou Aluísa Guiggino? Pois é. Agora ela se complicou. O verdadeiro amor é aquele que expressa o mais alto grau de compreensão. Então, nós sabemos que na relação familiar, nem todos privam já desse afeto conquistado no passado. Então, aquela mãe que está empoderada do amor maternal, ela vai amar igualmente. Agora ela vai dosar esse amor, porque partindo da primeira fala, que amor, naquilo que Jesus nos orienta, é o sentimento elevado ao mais alto grau de compreensão, de aceitação, de respeito, de dignidade. A mãe que está empoderada do amor maternal, ela vai amar a todos igualmente, mas dosando aquele amor de acordo com a necessidade específica de cada um. Então, na sua essência, o amor não muda, mas esse amor vai trabalhar em cada um aquilo que cada um deles está precisando mais. Ora, entre vocês aqui, fica difícil saber quem ama menos quem ama mais, porque é uma oportunidade bendita. Tá certo. Olha, se saiu bem. Se saiu bem. Muito bem. Se saiu bem. Nelson Tavares, cuidado com a resposta, tem dois filhos e devem estar ouvindo, atentos lá. Como é que lidam um pai e uma mãe quando sentem esse conflito? Eu já tive pais, mães ou pai que chegou para mim e falou, olha, eu não sei como lidar com isso, mas eu tenho um filho que eu não gosto. Eu não gosto desse meu filho, se eu pudesse, ele não seria meu filho. E eu sinto um sofrimento, uma sinceridade. Ele não está feliz com aquilo, mas não entende por que ele não gosta daquele filho ou gosta mais de outro. Eu concordo com a Miranda que o potencial de amor é o mesmo para com todos os filhos. O que muda é a afinidade que você tem. Então, eu costumo dizer o seguinte, essa é uma máxima também do direito, dar aos iguais tratamento igual e ao desigual tratamento desigual na medida da desigualdade. O Aluísio não entendeu nada. Então, eu repito. Se você tem duas pessoas idênticas, o que efetivamente não acontece, você daria tratamento igual para as duas. Não é isso. Se as pessoas são diferentes, para que o tratamento das duas, a convivência seja boa, adequada, o tratamento não pode ser igual, porque as pessoas são diferentes. Há filhos que são mais agressivos, outros são mais a menos no tratamento. Se você tratar os dois de maneira idêntica, um dos dois vai estar sendo melhor assistido do que o outro. Isso não é diferença de amor. É porque a afinidade, as características de cada um exige do pai e da mãe equilibrados que eles hajam de uma maneira diferente, compatível com as necessidades desse espírito imortal. O Hermínio Miranda tem um livro chamado Nossos Filhos São Espíritos e ali ele vai exatamente tratar que um pai e mãe precisa reconhecer no filho, não uma propriedade sua, mas reconhecer naquele indivíduo um espírito imortal com toda a sua bagagem, com toda a sua construção psicológica, com todos os hábitos construídos. Isso significa que, por amor, você precisa lidar com cada filho da maneira como ele precisa para que ele siga ajustado, para que ele siga bem orientado. Isso não é amar de maneira diferente. É amar de maneira equilibrada e racional. Porque o amor piegas entende que a gente tem que dar o mesmo tratamento para todo mundo. Isso não é verdade. Eduardo, é bom lembrar também que nós estamos falando desse amor filial daquelas mães que não estão em desequilíbrio. Porque tem aquelas que no estado de desequilíbrio até matam os seus filhos. Elas são dignas da nossa oração, compreensão e é um estágio que passamos por ele ontem. Mas nós estamos lembrando daquela mãe que ela está empoderada da responsabilidade do amor. Se você quiser saber qual filho você ama ou deixa de amar, observe alguém maltratando ele. A mãe pode ter sérias dificuldades de convivência com o filho, mas não quer vê-lo maltratado por ninguém. A Pátio Figueiredo diz aqui o seguinte, Aluísio, tem um certo problema com a minha mãe. Poderá vir de outras vidas? Às vezes desejaria outra mãe, pois sempre é comigo que sobra tudo que ela passa. E aí a relação mãe e filho é uma relação muito forte. E nós estamos juntos com aqueles que nós precisamos estar juntos para superarmos alguma dificuldade, alguma necessidade. Em cima do que falamos aqui anteriormente, dessa desigualdade até no amor, a gente pode até encarar essa situação da seguinte forma. Doenças diferentes são tratadas com remédios diferentes, mas sempre com remédios. E o remédio é o amor, certo? Agora, o amor tem, no vidrinho, tem rótulos diferenciados. Mandar um abraço aqui para a Sheila Falé. Ela diz assim, abraço para você, Eduardo, e para toda a equipe. Obrigado, Sheila. Sheila está aqui comandando o programa Educar para Crescer. Amanhã ela estará aqui, tá? A Sheila, a uma da tarde, o programa Educar para Crescer. A Carmelúcia Rocha, ela diz, tem um casal de filhos, a menina de 32 anos e o meu caçula de 24. E os amo igualzinhos do fundo do meu coração. Ah, com certeza, né? Mas vai falar o quê? Eu não tenho esse problema. Eu tenho o Heitor e o Heitor fala para mim assim, eu não quero um irmãozinho. Mas daqui a pouco vem o irmãozinho. É, mas o Nelson está querendo trazer de qualquer jeito. É, eu estou querendo botar mais um reencarnante na sua família de qualquer jeito. Você ganha fãs de errar o endereço e cair lá na tua casa. Elizabeth, aqui um grande abraço. É, Miranda, lá em Mateus 12, tem a seguinte passagem. É, falava, Mateus 12, 46. Falava Jesus à multidão, quando sua mãe e seus irmãos chegaram do lado de fora querendo falar com ele. Alguém lhe disse, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. E aí Jesus respondeu, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Alguns companheiros, lendo esta passagem, já chegaram a dizer que Jesus estaria rejeitando sua mãe e seus irmãos. É isso mesmo? Seria bom lembrarmos de Jesus aos 12 anos, quando durante uma viagem, ele ficou no templo de Jerusalém, conversando com os doutores da lei. E Maria de Nazaré percebe a ausência dele, os pais retornam para buscá-lo e quando o encontra, ela fala, meu filho, seu pai está preocupado. E aí Jesus responde, eu estava cumprindo a vontade do meu pai. Então em toda lição que Jesus nos dá, ele não dá empoderamento à família consanguínea. Ele respeita, tanto que ele veio nos auxiliar nessa jornada física, mas ele fala da nossa filiação divina. Então quando ele diz, a minha mãe e os meus irmãos estão aqui, é por conta da afinidade de propósitos. É por isso que quando nós vemos a família também, como aqueles que nós temos uma convivência, tem a família do trabalho. Tem companheiros que levam menos tempo dentro de casa junto à família consanguínea e mais tempo no ambiente de trabalho. Então a necessidade nossa de ampliar esses laços por onde nós passarmos. Jesus não estava desconsiderando a mãe biológica Maria de Nazaré, mesmo porque o pai e a mãe foram escolhidos por ele, pessoalmente. Jesus não teve ninguém planejando a encarnação dele na terra. Imaginemos o governador do planeta, convidando esse espírito, com certeza superior, perguntando se aceitaria recebê-lo na maternidade física, falando para ela das dores que ela enfrentaria. Então ele jamais desmereceria ela enquanto encarnado. Então vamos lá. Tem aqui muita gente participando ainda. Nelson Tavares. Boa tarde, meus lindos. É a Márcia Jolaria. Tem uma irmã que é evangélica e não fala com a outra irmã há anos. E diz que não vai falar mais. Acho isso um absurdo. Minha família de vez em quando se arranha. Mas tentamos sempre ficar bem. Então, às vezes, essas questões religiosas também são um obstáculo dentro da família. Como conviver com as diferenças? São pretextos, na verdade. A pessoa escolhe um pretexto para poder fazer esse afastamento. Eu repito que eu sou a favor sempre da tentativa da reaproximação, fazendo tudo que é possível para a convivência. Se a convivência é impossível do ponto de estar da harmonia plena, exercito silêncio. Mas também queria dizer o seguinte. Tomemos cuidado com a ideia de que é um absurdo. Também acho que o ideal é que estivessem convivendo e se falando. Mas a gente não pode caçar do outro o livre-arbítrio. Se o indivíduo decidiu que quer fazer esse afastamento, ainda que equivocada, a pessoa tem o direito de fazer escolhas. O nosso papel é de buscar aproximação. Mas não faça dessa tentativa amorosa de aproximação mais um motivo para a briga. Porque na medida que a pessoa insiste em não ceder, eis ali mais um motivo para você que quer fazer aproximação com os outros, brigar também com essa pessoa. É difícil a gente aceitar que o outro faça escolhas ruins. Mas a gente precisa fazer esse exercício entendendo que haverá outras oportunidades. Menos equilibradas, mais dolorosas, mas haverá outras oportunidades para que esse equilíbrio aconteça. A escolha do melhor momento é do outro. Façamos nós as melhores escolhas. E oremos porque a prece é efetivamente um instrumento de acolhimento, de paz, para que os outros façam. Mas essa escolha vai ser sempre do outro. Vamos lá. Aloysio Guiggino. Boa tarde. Tenho um filho que foi de uma traição do ex-marido. E crio ele desde seis meses. Hoje não vivo com o pai dele, mas com ele sim. Meu filho que amo. Sempre soube que tinha que passar na vida desse rapaz para ter meu filho. Hoje ele tem 13 anos. Então o ex-marido dela teve uma relação extraconjugal e ela acabou, pelo que eu entendi aqui, ficando com a criança e cuidando desta criança a quem ela ama muito. Então Deus, de alguma forma, tudo tem uma explicação. Essa criança tinha que chegar nas mãos dela e chegou de uma forma, ainda que dolorosa para ela, mas chegou às mãos dela. A gente pode atribuir isso aí a uma máxima muito fácil de nós entendermos. Acaso não existe. Tudo tem uma razão de ser. Então se alguém chega ao nosso lar por alguma razão, seja ela qual for, tem uma razão de ser. Mas sempre a nossa resposta diante de qualquer situação, seja ela agradável ou desagradável, a nossa resposta é sempre a mesma. Ame. É sempre a mesma. Então se você está com este espírito encarnado que chegou até você por esta, por esses meios que não foram os melhores, talvez, mas ele chegou e ele convive com você. Então, dedique, se ame, conviva, certo? E agradeça pela oportunidade que você tem de estar exercitando este amor para com o outro que está na jornada junto com você. Vamos fazer uma divulgação aqui. Daqui a pouquinho, logo após o nosso programa, estará aqui o nosso querido Marcelo Gonzalez falando de arte. E ele hoje tem um programa muito especial. Ele vai estar falando o seguinte. Dessa vez, estarámos entrevistando um dos diretores de publicidade mais reconhecidos do Brasil, Clóvis Melo. Ele estará conosco contando tudo sobre o filme, Divaldo, né? Sobre o filme do Divaldo. O filme também contando um pouco dos bastidores da produtora e uma das mais sólidas e respeitadas fornecedoras do mercado publicitário brasileiro. Então, vale a pena esse filme aí que está sendo muito esperado. O filme sobre o Divaldo Franco e o Marcelo Gonzalez estará entrevistando aí o Clóvis Melo. Nelson Tavares, considerações finais. Eu queria desejar a vocês muita paz, muito equilíbrio e muita prece para que vocês consigam enfrentar os desafios existenciais que foram colocados na sua vida. Aqueles no que concernem a família são desafios robustos, mas é possível superá-los fazendo pequenos exercícios. E eu repito, os que são neste momento insuperáveis, respeite a sua capacidade de enfrentamento. Maria de Fátima Miranda Primeiro, agradeço a Jesus porque nessa encarnação nascia em um lar cristão com muitas lutas e dificuldades, mas com referencial de sobriedade e dignidade. E lembrando da nossa família espiritual, não é? Se temos as lutas, a refrega enquanto encarnados, temos os bastidores daqueles que já nos conquistaram afetivamente e estão na expectativa de que façamos as melhores escolhas. A Luísio Guiggino Família, Criação Genial de Deus O Jorge Luiz do Carmo tinha indicado para a gente aqui uma página, só para a gente não deixar, é o livro Caminho, Verdade e Vida, que diz o seguinte, A caminho de Jesus será útil abandonar a esfera de maledicências e incompreensões da parentela e pautar os atos na execução do dever mais sublime, sem esmorecer na exemplificação, porquanto assim o aprendiz fiel estará exortando-o a sem palavras a participar dos direitos da família maior, que é a de Jesus Cristo. Então, o livro Caminho, Verdade e Vida. Isso daí, nessa página daí, é muito interessante, porque Emmanuel faz uma colocação de que a parentela corporal, a vida, a família corporal, corpórea, ela na realidade é o caminho para a verdadeira família, que é a família espiritual, que se reúne por afinidade e por amor, pela convivência plena e amorosa. Muito obrigado aí a todos vocês que mandaram mensagens, a Ana Calaçãs, Jean Queiroz, Bárbara Cunha, Cirlei Santos, a Cristiane Drux, que eu esqueci de falar, que está com a Sheila Falé, e o Claudinho já está desesperado ali, que a musiquinha está tocando, mas muito obrigado a todos. Fiquem agora com Falando de Arte, com Marcelo Gonzalez, uma grande entrevista sobre o filme do Divaldo, e logo a seguir, falando de espiritismo com a Marta Batista. Muita paz a todos. Debate na Rio